Caio Blah perdeu contato com o filho mais velho por mais de 10 anos. Poucos sabem, mas o ator é pai de um menino de 19 anos. Só que o jovem foi criado bem longe dele. Antes de se casar com Maria Ribeiro e ter se tornado pai de Bento, Caio Blah já havia subido ao altar com outra mulher. O primeiro casamento dele foi com a cantora Ana Ariel. Eles se conheceram em 2000 e foi amor à primeira vista. Os dois namoraram apenas dois meses e já se casaram. Na época, Caio tinha 21 anos e Ana, 19. Não demorou muito para o casal engravidar. Mas, infelizmente, a cantora sofreu um aborto. Ana, então, propôs a adoção de um filho. Caio, no entanto, não estava tão seguro para dar esse passo. Com a perda do bebê e a pouca idade, ele preferia esperar um pouco. Só que a esposa estava decidida. Eu não dei tempo para ver isso, porque eu tinha medo que o juiz desse para outra família. Então, eu queria adotar e pronto. Antônio chegou na vida do casal quando Caio estava no auge da carreira. O ator fazia seu primeiro papel como protagonista em Um Anjo Caiu do Céu. Logo depois, ele engatou três trabalhos de uma só vez. Atuando em uma peça, um filme e uma novela. Ele não tinha muito tempo para a família. Ele ocupou a agenda dele seis dias da semana. A gente se via segundas-feiras. A situação combinou na separação do casal. Antônio tinha apenas três anos quando tudo aconteceu. Muito magoada com Caio, a ex proibiu que ele chegasse perto dela e do filho. Ana não queria mais contato com o ator e sumiu da vida dele. Eu desapareci, literalmente. Eu mudei de telefone, eu mudei de cidade, eu mudei de endereço. Já que você não adotou internamente no coração, já que você não estava pronto, já que você não pode me dar tudo, eu também não quero nada. Caio Blá tentou procurar Ana, mas não a encontrou. Ele também foi atrás de seus direitos como pai. Ele tentou até, assim, judicialmente, chegar perto de nós, nos ajudar financeiramente. Eu nunca deixei. Eu entrei naquele lugar da mulher do orgulho ferido. Caio e Antônio ficaram separados por 12 anos. O menino tinha pouquíssimas lembranças do pai. Eu lembro que ele era muito jovem, cabelos enrolados. Eu lembro dele muito porque ele era... já faz muito tempo. Foi só em 2018 que o reencontro entre pai e filho aconteceu. Os dois se viram no dia em que Antônio estava completando 15 anos. Na época, Caio postou uma foto com o rapaz e celebrou. Um cara muito especial está de volta na minha vida, para a minha maior alegria. E acaba de completar 15 anos. Parabéns, Antônio. Filhote e amigo. Deus te proteja sempre. Desde então, eles retomaram o contato e reconstruíram a relação. Fiquei muitos anos fora da vida dele. Depois que ele voltou para a minha vida, criamos uma relação muito especial de amizade, de uma troca muito forte, embora a gente se veja pouco, porque ele mora em Campinas. Caio e Ana também resolveram as diferenças. A cantora se arrepende de ter afastado pai e filho. Eu machuquei muito, Caio, porque eu desestruturei o pouco que ele podia dar. Ele tentou ser pai, no pouco que ele sabia, e eu não deixei. Agora, eles estão em harmonia e têm um único desejo. A felicidade de Antônio. Meu filhote Antônio está na faculdade e me encheu de orgulho na sua formatura. Ser especial que abre um sorriso em cada pessoa que cruza com ele. Que sua nova fase seja linda. Você sabia que Caio Blá tinha sido separado do filho mais velho? O que faria no lugar dele? Zapiando. Zapiando. Zapiando.